Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E nós estamos chegando no final do ano e eu preparei para vocês uma surpresa, é claro. Preparei esse kit chamado de purificação xamânica, no qual eu selecionei algumas peças muito legais que você pode dar de presente para alguém ou você pode também dar de presente para você mesmo. Afinal de contas, 2020 merece um presente. Um spray ervas da Jurema, 100% natural, vocês vão ver quando vocês receberem que ele precisa ser agitado antes de usar e aí você pode borrifar em volta da sua aura, assim, né? Pode borrifar na sua mão, como você quiser, você pode estar utilizando ele. Aí eu tenho aqui um abanilho, um mini abanilho, feito com muito carinho, muito amor, para você utilizar na sua defumação. Tenho aqui também para vocês essa concha marinha, simbolizando o abalone, junto com a sálvia branca, né? Que também traz essa energia de purificação bem forte. Então, quando você estiver fazendo a sua defumação, você pode estar passando em volta da sua cabeça, elevando seus pensamentos, agradecendo ao grande espírito, à Pátia Mama, pela sua vida, toda a sua criação. E eu mostro, vou deixar linkado aqui no izinho para vocês, como acender a sálvia branca. Também tem um outro vídeo que eu preparei já há um tempo atrás, como você pode apagar um bastão sem prejudicar essa amarração, que é muito bonita, né? E aí, nesse kit também, vocês vão receber essa eco bag. E aqui tem cristais 100% naturais, tá? E que você pode estar colocando nos seus chakras para fazer uma meditação, pode estar levando na bolsa, onde vocês acharem melhor. Também essa caixinha de madeira super fofa, super linda. E eu espero que vocês gostem. Então, é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. Kit xamânico para o final do ano. Gratidão.